olá pessoal tudo bem com vocês aqui marco silva para o canal ms minha lagoa no brasil galera no vídeo de hoje aqui nós estamos aqui né mostrando aqui o empreendimento do amigo Gilmar Gilmar da tetuíca né lá de francisco morato na cidade de capital são paulo né hoje a turma hoje segunda feira turma tá fechando aqui o acabamento do das laterais né a laje já preparando para fazer bater a laje nessa terça-feira né não sei se vai dar certo é que você falou de inscria essa terça-feira tava tudo prontinho né a turma tava chegando aí mas já tá bem adiantado o serviço aqui hoje fecha cedo aqui as laterais já tá praticamente toda pronta aqui ó só esse lado aqui que falta amarrar o lado da parte de cima os canuí tudo já colocadinho no lugar aqui também ó tudo tudo chique já fizeram já limparam o terreno aqui por baixo aqui ó para sair ali na caixa d'água ali do Juliano ó aquela caixa d'água vai sair ali já começaram a derrubar ela mas tiveram medo ali da máquina fazer o serviço ali né mas já começaram o terreno tá todo limpo aqui ó loteamento aí né loteamento e aqui o prédio continua subindo aqui viu estamos assim apenas na segunda laje e o apenas na segunda laje e já tá alto viu as espera tudo aqui já o novo e é isso aí ó e a turma não para não aqui ó e aí marcando quer dizer que amanhã prepara tudo para amanhã né são dois dois caminhões é que vem é sempre dois dois caminhões para bater a laje aqui é rápido isso daqui também né força manual aqui é é rojão mas aqui no caminhão aqui é super super prático e é isso aí pessoal aí a gente não tirar um tempinho para gente se mostrar aqui para vocês aí ó e o equipamento aqui tudo certinho aqui eu chegar aqui mais próximo do beiralzinho aqui uma marquise e aqui é fazenda nova aí ó a igreja ali Gilmar já tá toda pronta ali viu o o a questão das grades né grade tá tudo ok falta só essa parte aqui dessa dessa parte de fora aqui uma parte de vão fazer da san cristia né mas o agrado toda pronta aí doada pelo amigo Gilmar como ele falou aí ó e é isso aí pessoal desde já quem tá nos acompanhando aí é já deixa chega deixando aquele like se inscreve no nosso canal ativa o sininho para deixar a notificação novos vídeos marcos silva segue mostrando aqui os melhores vídeos aqui do alto sertão das alagoas e aí é esquematizada aqui ó toda essa parte aqui ó toda prontinha essa outra parte lateral aqui ó e aí é isso aí tá aqui uns 360 para vocês verem aqui olha aí pessoal ali é o rio Ipanema ali ó passa logo próximo ali também vocês podem observar que é na ponte e aí é o cheque em 360 graus aqui para vocês verem aqui ó e aqui a fazenda nova aqui galera olha olha aí ó e a turma é trabalhando se divertindo aqui e aí e aí é isso aí quando for quando for na manhã a gente vem fazer um vídeo aqui o pessoal fazendo todo o trabalho aqui ó olha aqui viu galera Deus quiser amanhã no horário da tarde a gente vamos vamos seguir aqui mostrando aqui mais e mais vídeos aqui dessa desse empreendimento aqui né do amigo Gilmar aqui é o prédio é a verdade a namorada dela é da cara ali ó